Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje, né, lançou a temporada 7 e muitas mudanças ocorreram aqui no mapa do Fortnite Battle Royale Então nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês todas essas mudanças do mapa, ok? Bom, eu tô aqui na Cidade da Sorte, porque aqui é onde começa a divisa entre o mapa normal, vou dizer assim E o mapa, né, no bioma de neve e tudo mais Eu pensava que Cidade da Sorte ia ser engolida pela neve, mas não foi, a cidade continua intacta aqui Mas beleza, vamos embora aqui entrar no bioma de neve, muito da hora, ainda tem essa ponte, né, tá padrão Chegando aqui, não sei se vocês lembram, né, mas aqui, mano, nessas fábricas, tinham mais duas aqui, tá ligado? Tinha uma fábrica aqui e outra aqui, mas elas foram destruídas pelo iceberg Agora só tem essa aqui da dança, tem essa outra aqui e essa aqui no fundo Ou seja, o meu lugar, um dos meus lugares preferidos, que é esse lugar aqui, foi parcialmente destruído E olhem só o que está bem próximo aqui das fábricas Fábrica de descarga, mano, olhem só a bandeira do mira aqui em cima, continua a bandeira E olha onde é que veio parar a fábrica de descargas Provavelmente foi totalmente destruída embaixo Ela foi levada, né, pra cá pelo iceberg Aqui ainda tem um baú, que é mais pra recordação, né, de fábrica de descargas Mas, né, a parte de cima da fábrica está aqui agora Então, fábrica de descargas foi o local, né, destruído nessa temporada O que já era de se esperar, né, pra falar a verdade E bom, olhem só, no meio da neve tem muitas cabaninhas como essa e outras casas maiores espalhadas, tá? Então, eu não vou ficar mostrando cada uma porque vai demorar demais Mas tem várias casinhas desse tipo aqui Ou até algumas maiores espalhadas por essa neve inteira E aqui é a nova cidade adicionada no mapa nessa temporada O nome é Aldeia Alegre, tá? Um dos locais que possuem nome no mapa, né, que foram adicionados É um local bem grande, uma cidade grande Eu não sei a questão do loot, sabe? Eu não sei como é que é a quantidade de baús Mas eu acho que dá parelho com o Paraíso das Palmeiras Pelo tamanho e tudo mais Aqui no meio tem até uma torre do relógio Se você sabe bem quantos baús tem aqui, por favor, deixe aí nos comentários Eu acho que não chega a passar Torres Tortas, né Porque Torres Tortas é praticamente imbatível Mas é um local bem grande que foi adicionado aqui no bioma de neve Vindo pra cá, tem mais uma cabaninha de madeira Como eu falei, tem muitas delas, né Olha só, tem uma maior aqui Outra ali no fundo, outra lá, tá ligado? São várias cabanas de madeira espalhadas por esse local E olhem só, menos, o que tem aqui Tem duas mini-ilhas, digamos assim Fora da ilha principal, né, do Fortnite Olhem só, tem essa aqui Que já tem um baú aqui Tem uma cabaninha menorzinha E outra mini-ilha, né, aqui Você pode cair aqui se você quiser De fora da ilha principal Porque aqui tem as tirolesas Para você estar, digamos que Se conectando, né, à ilha principal aí Do jogo Só que eu não sei se é bug do modo replay Mas essa outra ilha aqui Eu não tô vendo Eu não tô vendo tirolesa, mano Então eu não sei, tá ligado? Se tem como você cair aqui E se ligar à ilha principal Mas Essa aqui dá pra ver, ó Que tem esse zip line É só você cair aqui Pegar o loot Vim aqui E se conectar Ele é a principal do local Que você vai estar seguro Beleza? Olha só Aqui tem essa cabana de madeira Aqui em cima tem o submarino, né Que faz parte da missão Já da primeira semana Que eu fiz um vídeo mais cedo E aqui também tem um outro local Que se chama galpões gelados Se eu não me engano Deixa eu ver É, isso aí Galpões gelados E olhem só, mano Não sei se vocês perceberam Mas muitos detalhes Dessas novas paradas Que chegaram no mapa Tem esse símbolo aqui Que é o símbolo do Robomira, né Ou seja Ele está totalmente ligado Com os novos locais Adicionados no mapa E bom Esse local aqui Que é os galpões gelados Tem basicamente galpões Tá ligado? Como se fosse o depósito empoeirado Só que é uma parada Um pouco mais modernizada Digamos assim Um pouco mais moderna, né Melhor dizendo Aqui em cima Digamos que fica um pouco Mais pra baixo, né Fica um relevinho aqui Onde que se encontram Os galpões gelados Aqui do lado Dos galpões gelados Tem também uma parada Que eu achei bem interessante, mano Eles colocaram estátuas De três skins aí do jogo Olhem só Esse aqui Se eu não me engano É o corvo, né O corvo aqui de gelo Esculpido Super bonito Aqui tem a cavaleira rubra Muito top, mano Olha só Ela tá se defendendo do corvo E aqui tem o anjo, mano Olhem só que da hora Essas estátuas, né Que eles colocaram aqui Em homenagem dessas skins Eu achei bem interessante Esse detalhe aqui Agora vindo aqui no meio, né Do local tem o quê? Tem o iceberg, né O iceberg que colidiu aí Com a ilha Gigantesco Como vocês podem ver Aqui em cima tem Aquela mini torre do castelo Que tinha sido vazada Já na outra temporada E o nome, né Desse local Se chama Pico Polar Acho que é isso Isso aí Pico Polar E olhem só, mano Entrando nessa mini torrezinha Parece mesmo Um castelo, mano Porque olhem só Tem essa parte de trás também E a minha teoria É que ao longo dessa temporada O iceberg vai começar a derreter E esse suposto castelo Vai ser um novo local do mapa Porque dá pra ver Que ele está no meio, né Do iceberg E o iceberg é muito grande Como dá pra ver aqui Tem até o nome, né Do local E bom, né O icebergzão Bem bonitinho Eu não sei se é um local Muito bom pra loot Porque não tem muitas coisas aqui Mas é um local bonito, né Aqui tem outra mini torre Tem algumas cabaninhas Aqui com baú Tem várias mini cabaninhas Vou dizer assim, né Espalhadas pra essa área aqui também Aqui embaixo tem Essa casa aqui quebrada E aqui, mano Tinha uma cadeira de De madeira, né Vocês lembram? Uma cadeira gigante Agora não é mais Uma cadeira Mas esse local aqui Continua praticamente intacto Chegando aqui na ponte Nada mudou também E pelo mapa Tem muitas, muitas tirolesas Tá ligado? De montanha pra montanha De montanha pra baixo Muitas tirolesas foram colocadas no mapa Pra melhorar, né A sua movimentação Aqui em Torres Tortas Eles estão reconstruindo de novo Essa parada aqui Mas eu acho que, né Que ao longo dessa temporada É porque games Vai dar um jeito De destruir isso aqui de novo, né Vamos ver o que vai acontecer agora Com o futuro desse negócio E eu esqueci de falar De uma coisa bem importante, mano Uma cidade bem grande Foi, digamos que Removida aí do jogo Não sei se vocês estão reconhecendo Mas é o Bosque Gorduroso É, mas infelizmente Porque eu gostava bastante Essa cidade Bosque Gorduroso Foi totalmente aí Engolido, né Pelo iceberg Está totalmente congelada Na verdade Você ainda pode acessar A mini loja O mini mercadinho Que estava aqui no centro da cidade Olhem só Se você quebrar o teto aqui Você entra no mercadinho Só por dentro, tá Você não consegue sair Por fora Porque está tudo congelado Aqui nas casas Você só consegue entrar Nesse telhado Aqui tem um baú Mas embaixo da casa Você não consegue acessar Então praticamente Bosque Gorduroso Foi totalmente congelado Mas o meu palpite Como eu falei A maior parte do gelo Será derretido E eu acho que Bosque Gorduroso Irá retornar Já que a cidade Não foi destruída Foi apenas congelada Tá ligado? Diferente aí Da fábrica de descargas Mas enfim Deixe aí sua teoria Nos comentários Subindo aqui Essa montanha Tem outra cabana De madeira ali Aqui tem mais tirolesa Aqui tem essa casinha Quebrada com a pegada Do dinossauro Continua aqui E a área viking Não mudou nada também Beleza? Ela não foi destruída Muita gente pensava Que iria ser destruída Mas ela continua Intacta aqui E margens esnobs também Foi um local Que não mudou Apenas estar com o tema De neve Chegando aqui no castelo O castelo foi quebrado Parcialmente destruído Quase totalmente destruído Para falar bem A verdade Aqui em cruzamento Para digamos que recordar Esse local que ficou Durante a sexta temporada E as pedras sombrias Obviamente foram retiradas Aí do jogo E aqui do lado Manos Tem esse posto Aqui das tirolesas Vários deles Estão espalhados pelo mapa Vários desses postos Eu vou dizer assim Vermelhinhos Estão espalhados pelo mapa Com várias tirolesas E com essa bandeirinha Vermelha aqui também Mas não é um local Tão interessante assim Para a luta É só para digamos que Marcar o território Do Robomira Aqui no templo dos tomates Também nada mudou Chegando aqui em Bobinas Trasfeiras Aqui teve uma boa mudança Manos Nessa parte do mapa Bobinas continua igual Eu não sei porque Mas o modo replay Está bugado Mas continua igual Isso aqui ignorem Olhem só Muitas casas tiveram O visual alterado Olhem só Antes não tinha Essa casa quebrada Agora tem esse visual Quebrado Essa casa aqui também É um visual novo Eu achei bem bacana Eles terem mudado Aqui do lado de Bobinas Também olhem só Tem essa casa nova Aqui bem bonitinha Aqui tem até uma Cesta de baciquete Aqui tem um tratorzinho Vermelho Um local né Digamos que não é muito Significativo Mas é um detalhe Bem bonitinho aí No mapa E aqui do lado De cabana solitária Onde na quarta temporada Tinha uma raposa Agora tem uma tartaruga Ela já faz parte Da primeira semana De desafios Que eu já fiz O vídeo mais cedo Explicando qual é A missão Cabana solitária Também não mudou nada Olhem só Aqui em cima Tem outro né Desses poços aqui Vermelho Que eu falei Que tem vários deles Espalhados pelo mapa Aqui em via do varejo Olhem só Um detalhe interessante Agora aqui tem o food truck Do hamburgão Com algumas mesinhas Aqui com o balão Do hamburgão Então eu acho Que isso aqui É a homenagem Que eles fizeram Para o vencedor Da garra de comida Entre o hamburgão E o tomatão O hamburgão agora Tem o local dele Aqui em via do varejo E o food truck Do tomate Continua aqui Sem nada Coitadinho O hamburgão já se instalou Num local fixo O tomatão ainda Coitado Está só na saudade Então basicamente Foi isso galera Essas foram as mudanças Aqui do mapa Nessa sétima temporada Do Fortnite Battle Royale O que veio de principal Obviamente O bioma aqui De neve Com vários locais novos Locais nomeados A remoção do bosque gorduroso Da fábrica de descargas Várias paradinhas Como essas aqui Vermelhas espalhadas pelo mapa Muitas tirolesas Enfim O mapa mudou bastante Nessa temporada E eu gostei muito Porque Para falar real Eu gosto muito Desse visual de neve Acho muito bonito Mas eu quero saber A opinião de vocês Comente aí embaixo Se você gostou do vídeo Se você gostou também do mapa Dessa temporada E mande esse vídeo Para seu amigo também Para ele ficar sabendo Dos locais que foram adicionados Nessa temporada 7 E os locais removidos também Para ele comentar O que ele achou Dessa nova temporada Do Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau